Como se melhora o Águas Santas que aos 3 minutos já vencia por 4-1 o Futebol Clube do Porto na jornada inaugural do campeonato. A turma de Ricardo Costa inverteu o cenário aos 8 minutos com este contra-ataque de Daimaru Salina. O jogo andou taco a taco, muito por culpa de João Muniz. Apesar da boa exibição do jovem guarda-redes do Águas Santas, a experiência e eficácia do Futebol Clube do Porto vieram alto de cima e a equipa liderada por Ricardo Costa guardou uma vantagem de 3 golos que levou para o intervalo. No segundo tempo foi o Futebol Clube do Porto quem ditou o ritmo do jogo. Destaque para a qualidade individual de Gilberto Duarte, mais uma vez evidenciada nesta partida. Os dragões não mais largaram a vantagem. A explicação é simples. A combinação explosiva de Alfredo Quintana e de Gilberto Duarte, que marcou 3 golos de uma assentada, dando assim 5 golos a maior ao Futebol Clube do Porto. Pedro Cruz foi o elemento mais irrequieto no ataque do Águas Santas, que não conseguiu mais entrar no jogo. A culpa foi de Alfredo Quintana e de Hugo Laurentino, que entrou de propósito para defender este livre de 7 metros. A meio da segunda parte, Ricardo Costa teve que lidar com uma dor de cabeça, a desqualificação de Daimaro Salina e ainda a dupla exclusão que já levava a Alexis Borges. Mesmo assim, o Futebol Clube do Porto conseguiu dar uma boa resposta à situação de inferioridade numérica e, aos 20 minutos, já vencia por 7. Apesar do resultado estar volumoso, a verdade é que os dragões não os mereceram. Ainda assim, Ricardo Costa ainda teve que lidar com outro dissabor, a desqualificação de Alexis Borges, nos instantes finais da partida. 30-25 foi o resultado final, venceu o Futebol Clube do Porto, que entra com a mão direita no campeonato.